O Teu Espírito está aqui Senhor, a Tua glória está sobre nós, nós Te amamos, nós Te amamos. O Teu Espírito está aqui Senhor, a Tua glória está sobre nós, nós Te amamos. O Teu Espírito está aqui Senhor, a Tua glória está sobre nós, nós Te amamos. O Teu Espírito está aqui Senhor, a Tua glória está sobre nós, nós Te amamos. O Teu Espírito está aqui Senhor, a Tua glória está sobre nós, nós Te amamos. O Teu Espírito está aqui Senhor, a Tua glória está sobre nós, nós Te amamos. O Teu Espírito está aqui Senhor, a Tua glória está sobre nós. O Teu Espírito está aqui Senhor, a Tua glória está sobre nós, nós Te amamos. O Teu Espírito está aqui Senhor, a Tua glória está sobre nós, nós Te amamos. O Teu Espírito está aqui Senhor, a Tua glória está sobre nós, Deus Te amamos. O Teu Espírito está aqui Senhor, a Tua glória está sobre nós, nós Te amamos. Espírito Santo Inunda minha alma Inunda minha vida Como eu te amo Vento de poder Sobra em meu viver Faz teu querer Faz teu querer Em mim Como um velhaval Sobrenatural Faz teu querer Faz teu querer Em mim Faz teu querer Faz teu querer Em mim Eu me rendo Eu me rendo a ti Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me rendo a tua presença Eu me rendo Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Que você , senhora da minha vida Senhor da minha vida Vitor Cântica Obrigado.